Fotografia, Miguel Pereira, Global Imagínico que portou a Liga Futebol Nacional com a saída de Ricardo Pereira para o Leicester, Maxi pode ficar mais um ano no UFC Porto, contribuindo ainda para o crescimento de Delote. O sonho de jogar no Pinheiro deve ficar adiado. Apesar de estar em final de contrato com o UFC Porto, Maxi Pereira pode continuar de dragão ao peito na próxima temporada. Segundo o jogo apurou, o lateral-direito Uruguai entra nas contas de Sérgio Conceição para atacar o bicampeonato, mas para isso terá de baixar substancialmente o contrato. Caso aceite a renovação com o UFC Porto, o contrato será de um ano. UFC Porto Maxi revela, em a possibilidade de ficar mais um ano no UFC Porto contratado em 2015, depois de oito épocas no Benfica, Maxi chegou a custo zero, é certo, mas tinha um dos salários mais altos do plantel do UFC Porto. Aos 33 anos, e depois de três temporadas ao serviço dos portistas, Maxi contribuiu para a conquista do campeonato e mostrou toda a sua utilidade ao longo da época. Sua experiência foi importante em vários jogos, permitindo a Sérgio Conceição ter uma alternativa válida a Ricardo Pereira para o lado direito da defesa. Com a saída do Internacional Português para os Inglês do Leicester, a continuidade do Maxi torna-se importante até para ajudar no crescimento de Diogo Delote, o jovem de 19 anos que é tido como lateral-direito do futuro do UFC Porto e do futebol português. A continuidade no UFC Porto também agrada ao jogador, até porque a família está feliz em Portugal e adaptou-se bem à cidade do Porto. Esse pode ser outro fator a jogar a favor da renovação. Há uns 33 anos, o defesa até podia jogar com o facto de estar em final de contrato e de ser praticamente certa à sua presença no campeonato do mundo para tentar o último grande contrato da carreira, mas a verdade é que não está a colocar o dinheiro na lista de prioridades. O defesa prefere a estabilidade familiar, com a vantagem de poder jogar ao mais alto nível tanto em Portugal como na Liga dos Campeões. A confirmar-se a renovação, fica, portanto, adiado ao regresso ao futebol uruguai. O piano-roll, onde joga o ex-esportista Cristian Rodrigues, está interessado e o defesa nunca escondeu que é um sonho jogar no clube de Montevideo, mas dificilmente será já na próxima época. Sebastián Taborda, antigo colega de Maxime Defensor Sporting, é um dos responsáveis pela carreira do lateral direito e já anunciou que existem vários pretendentes, mas a renovação com o UFC Porto está em cima da mesa. Dalot pode ganhar com a experiência de Maxi e a transferência de Ricardo Pereira para ele assistir a abrir as portas a Diogo Dalot. O promissor defesa demonstrou toda a sua atividade no lado esquerdo, numa altura em que ele é que esteve lesionado, mas é para o lado direito que os responsáveis do UFC Porto contam com ele. A recuperar de uma lesão no menisco externo do joelho direito, vai estar em condições na pré-temporada.